Salve nação! Começando o nosso jornal desta segunda-feira para trazer as informações do Cruzeiro para você que está aí acompanhando as nossas notícias diárias aqui no YouTube lembrando para você que esse vídeo acontece todos os dias trazendo as notícias do Cruzeiro os bastidores do clube, as principais informações então já vai lá embaixo, se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo e siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias hoje a gente vai fazer um resumão das notícias do Cruzeiro a principal notícia do dia é sobre a manifestação que vai acontecer nesta terça-feira por conta da eleição para os novos conselheiros natos do Cruzeiro então a gente vai reunir todas as informações agora e trazer para vocês então se inscreva que está começando o nosso jornal desta segunda-feira e a gente começa com a informação dessa eleição que está programada para acontecer no próximo dia 5 de novembro mais uma vez o Cruzeiro está sendo vítima de um grupo de conselheiros que a gente já conhece há muito tempo estavam no comando do Cruzeiro recentemente e seguem lá no conselho querendo voltar para o comando do clube o Paulo Pedrosa, infelizmente presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro convocou essas eleições para os novos natos do clube e aí essa eleição vai acontecer no dia 5 de novembro antes do novo estatuto, antes da expulsão de 29 conselheiros então isso é inaceitável e a torcida não está aceitando mesmo isso a torcida está no seu direito, está cobrando, exigindo hoje veio a informação através do Adroaldo Leal de que o Paulo Pedrosa estaria considerando anular essa eleição cancelar essa eleição temporariamente mas eu acho que foi mais uma jogada do próprio conselho ali para dispersar um pouco a atenção dessa manifestação que a principal causa dela é essa eleição então se não vai ter eleição a torcida iria se dispersar ali talvez não fizesse uma manifestação com movimento tão grande quanto está sendo prometido pela torcida e aí logo uns minutos depois a gente teve Deus Medibre que é um portal fantástico de notícias também não só do Cruzeiro, do Atlético, do América eles entraram em contato com o Paulo Pedrosa e eu e o Paulo Pedrosa dizem que não tem previsão nenhuma de cancelar essa eleição a não ser que ela seja judicializada ou seja, a gente tem essa eleição mantida para o próximo dia 5 de novembro e é uma eleição que a gente não pode aceitar que ela aconteça porque eu não vou nesse vídeo aqui explicar exatamente sobre os conselheiros natos mas dizendo de forma bruta sim, eles têm um poder de voto maior então futuramente a gente pode ver aí mais membros da família União sendo conselheiros mais membros da família União tendo um poder de voto maior então só para vocês terem noção da gravidade disso o Paulo Pedrosa, de várias fotos com o Wagner Pires era um cara que era o presidente do conselho fiscal durante a gestão do Wagner não viu irregularidades e agora é presidente do conselho deliberativo infelizmente, então a gente tem que seguir de olhos abertos para que não aconteça o pior com o Cruzeiro e aí o Léo Portela, que foi superintendente nessa gestão do Sérgio Rodrigues confirmou a sua presença nessa manifestação que vai acontecer nessa terça-feira está prevista para acontecer às 4h30 a concentração lá na Praça 7 e pretendem ir até o Barro Preto então a gente provavelmente vai ter uma manifestação muito grande o Léo Portela postou hoje que inclusive hackearam o Instagram dele ele acusou inclusive essa organização criminosa a gente não vai citar quem, mas vocês sabem quem estava aí no comando do clube quem tem ali um grupo, uma família então provavelmente o Léo Portela acusando essas pessoas de terem hackeado o perfil dele no Instagram confirmou presença nessa manifestação e esperamos aí que essa eleição não aconteça além dessa questão da eleição a manifestação também cobra a expulsão dos conselheiros cobra também aí a expulsão das pessoas que fizeram parte da gestão do Wagner Pires do grupo de associados do clube então são cobranças que a gente precisa que se resolva o mais rápido possível para que o clube não siga ameaçado de falir galera, antes de continuar o nosso jornal eu pedi para você acessar aqui o primeiro link na descrição baixar e instalar o aplicativo Dom Futebol que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo para você baixar, como a gente disse é só acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo que tem aí o link direto para o aplicativo Dom Futebol para a sua loja de aplicativos e aí você baixa gratuitamente e instala no seu celular e passa a ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol e agora a gente dá sequência ao nosso jornal e tem notícia que não é tão boa também falando necessariamente do futebol o Matheus Pereira deixou a partida deste domingo contra o Náutico sentindo um problema no joelho depois daquela entrada do Jorge Henrique e aí ele vai ser reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro e pode ser que tenha sofrido uma lesão no joelho só que se tem um lado bom nisso daí que a gente pode se pergar nisso para ficar com pensamentos positivos esperando uma coisa que não seja tão ruim uma lesão no joelho nunca é bom o Samuel Venancio disse na rádio Tatiá que viu o jogador caminhando normalmente ali na saída do jogo, no hotel então vamos ter esperanças de que não é uma lesão mais grave outro jogador que será reavaliado pelo departamento médico é o Arthur Kaique esse também sentiu um problema muscular então vai ser reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro no retorno da equipe a Belo Horizonte outra notícia que a gente tem hoje é sobre o William Potti que o Cruzeiro segue ele monitorando a situação do jogador e pode ser que apareça no Cruzeiro mas não há informação oficial do Cruzeiro sobre isso fato é que o Cruzeiro precisa resolver isso o mais rápido possível porque o Cruzeiro está em busca de reforços e o prazo também já está próximo do fim isso já está se alongando há meses não pode seguir se alongando tanto assim outra negociação que o Cruzeiro tem no momento é pela renovação de contrato do Ramon o contrato do zagueiro vai até o fim do ano em dezembro e o Campeonato Brasileiro se encerra somente no começo do próximo ano então o Cruzeiro tenta alongar esse contrato com o Ramon que é um cara que está dando conta do recado está fazendo boas atuações ali obviamente não é um zagueiro de ponta nível de Série A mas é um zagueiro que está dando conta do recado e não está comprometendo tanto assim o Cruzeiro volta a campo só na próxima sexta-feira quando enfrenta a equipe do Paraná e aí o Cruzeiro vai jogar em casa e dos quatro próximos jogos o Cruzeiro joga três em casa e o Cruzeiro é o quinto pior mandante da Série B ou seja, isso explica e muito o desempenho do Cruzeiro na competição um time que quer subir para a Série A não pode fazer uma campanha tão ruim jogando dentro de casa e a gente sempre deixa muito claro aqui ao meu ver nesse momento o foco do Cruzeiro é inteiramente fazer 45 pontos e se afastar da zona de rebaixamento não dá para pensar em Série A fazendo atuações como o Cruzeiro vem fazendo nesse momento jogando mal, a gente venceu o operário apresentando futebol que não foi bom e aí a gente teve muita gente mais uma vez se empolgando achando que o Cruzeiro conseguiria vencer fácil a equipe do Nautic e não foi isso que aconteceu o Cruzeiro sofreu, conseguiu fazer um gol ali já caminhando para o fim da partida com o Ayrton e garantiu o empate então a situação do Cruzeiro segue sendo muito difícil e vai ser até o fim da competição pelo que a gente está vendo aí das atuações da equipe então galera, esse aqui foi o nosso jornal desta segunda-feira trazendo as notícias do Cruzeiro pedi para você acessar aqui o primeiro link na descrição baixar o aplicativo da UnFootball se inscrever no nosso canal deixar o gostei no vídeo e seguir acompanhando que tem vídeo novo todos os dias aqui no nosso canal beleza? esse foi o nosso vídeo de hoje até a próxima